E aí, cambada! Beleza? Icaro aqui mais uma vez, bem-vindos de volta ao Colecionário e hoje trazendo pra vocês mais um review da linha SH Figure Arts aqui, mais uma peça de Dragon Ball clássico produzida pela Bandai hoje a gente vai conferir aqui a Titi Kid Era, cara é uma que eu tinha feito preview no canal também que queria bastante adicionar à coleção e finalmente ela tá aqui, cara deu uma atrasada, era pra ter chegado novembro de 2020 aí eu dei a parada também de janeiro, né? não postei vídeo mas enfim, tá aqui agora vou postar o review pra vocês, tá? então vamos começar aqui já olhando a caixa que é uma caixa bem pequena a gente tem pra comparação aqui a caixa da Bulma, por exemplo pra vocês verem aqui que é uma das menores caixas da coleção vocês estão vendo que ela é a mesma altura, né? a largura dela é bem parecida também, ó aliás, largura não, profundidade falei errado, me perdoem é a mesma profundidade, tá? e a largura também é a mesma coisa é o mesmo tamanho de caixa não muda quase nada, tá? e a gente vai fazer uma comparação também com o futuro marido dela aqui, né? o Kid Goku aqui, cara que é o mesmo tamanho de caixa também, cara isso eu achei curioso mas eu queria fazer a comparação, na verdade com a figura depois que vocês vão ver também, tal porque eu tô achando o Goku muito cabeçudo perto dela sei lá, pode ser impressão minha não sei enfim, vamos abrir aqui primeiro depois a gente vê isso então a gente tem aqui a caixa, né? a figura aqui na frente, né? a foto do protótipo aqui algumas posições aqui da figura ela tirando o negocinho do capacete dela aqui a lâmina do capacete dela aqui o nome da linha, né? o nome da peça aqui os selos que a gente tá acostumado Bandai, Tamashinations o selo da Toei o selo de qualidade da Tamashi aqui na lateral é transparente aqui no fundo a gente tem algumas posições com ela aqui algumas informações aqui em cima não tem basicamente nada e aqui embaixo a gente tem mais uma imagem dela aqui com o rostinho normal, cara legal, bacana, gostei e é bom pra guardar, né? por causa de ser pequenininha a caixa, né? vamos abrir aqui então ela tá lacrada aqui, ó vamos abrir aqui, tira o durex e a gente já confere, cara a gente já confere que eu também tô bastante curioso ela vem com base opa, ela vem com base legal, cara isso é muito bom, ó então tem uma base aqui atrás a gente tem aqui a própria Titi aqui os pares de mãos dela aqui a parte da base aqui também no blister aqui a gente tem a esfera do dragão e as três faces extras dela, beleza? então, meus amigos como sempre eu vou abrir aqui vou conferir e já volto pra mostrar pra vocês a minha análise e olha aí então, cambada cá estamos nós aqui com a Titi fora da caixa todos os acessórios aqui pra gente já fazer a análise aqui e eu já vou falar pra vocês o que eu achei da figura depois a gente conferir algumas coisas tipo a base dela, né? que é uma base padrão só que ela tem essa hastezinha aqui um pouco encurtada pra ser mais compatível com o tamanho da figura não é uma figura pequenininha então tem essa hastezinha menorzinha que nem foi com o Kid Curirin, né? então você encaixa aqui coloca essa hastezinha aqui tem a articulação de sempre aqui, né? os três pontos aqui e rotaciona aqui também pra você ajustar aqui você pode pôr também você tira o pininho e coloca aqui também a base a haste no caso, né? e você tem também aqui a arvorezinha pra você destacar o gancho, né? mesma coisa de sempre, cara eu não sei nem se eu vou destacar isso aqui agora acho que não tem nem necessidade eu acho que vocês já sabem, né? eu vou tirar aqui, ó tirei aqui já um aqui, ó tira esse daqui tira um aqui também, ó não custa nada, né? eu já destaco aqui aí pega o... o Bregu Knights aqui, ó pra você encaixar em cima ali da hastezinha, né? eu coloco o ganchinho aqui e monta aqui e já era, meu amigo você tem a sua base e você usa do jeito que você achar melhor sensacional, cara sempre gosto quando vem com base na figura aí a gente tem aqui agora que eu queria olhar com vocês a esfera do dragão de duas estrelas vamos ver se eu consigo focar aqui focar aí aí, ó consegui a esfera de duas estrelas focada aqui pra vocês verem então tá bem bonita, tá? e diga-se de passagem bem mais legal do que a do Jack Shun ela tá mais bem acabada, cara não dá pra ver tanto assim a divisão dá pra ver ainda a divisãozinha dela aqui, ó mas nem tanto quer ver? eu vou pegar a do Jack Shun pra vocês verem ó pra vocês verem aqui em comparação tá vendo? ó tá vendo como tá melhor o acabamento aqui dessa da Titi? deram uma caprichada a mais aqui e outra coisa também me perdoem se eu estiver falando bosta aqui mas a tonalidade tá diferente não tá não? isso eu achei meio meio cagado, né? porque elas tem que formar o set e aí essa aqui vai ser a diferença dessa daqui? enfim eu tô notando que essa daqui tá um pouquinho mais escura do que essa essa aqui tá puxando mais pro vermelho se não me engano essa aqui tá mais pro laranja mais pra amarelo, né? sei lá enfim, né? vamos ver como que vão ser as próximas aí, cara mas enfim eu gostei mais dessa do que a do Jack Shun de qualquer forma bom, e aí a gente tem as faces ali, né? e as mãozinhas que a gente vai ver depois da gente analisar a própria figura da Titi, cara eu achei bem legal a figura figura bem polêmica na internet aí, né? eu acho que eu prefiro nem comentar dessa polêmica aqui, cara porque pra mim eu acho que não cabe nesse vídeo, entendeu? eu tô aqui pra fazer a análise da figura do jeito que ela é ela é assim no mangá ela é assim no anime e eu queria a personagem assim porque ela tá assim no mangá do Dragon Ball se ela tivesse usando qualquer outro tipo de roupa ia dar na mesma pra mim, entendeu? eu quero por causa da nostalgia de deixar ela junto com o Kid Gokula enfim de qualquer forma a figura tá legal só que tem algumas coisinhas aqui nela que me incomodaram tá assim visualmente ela tá igualzinha tá muito fiel não tem absolutamente nada aqui que eu mudaria nela aqui ela tem o cabelinho aqui e tal o capacete tá bem legal esse capacete aqui você tira essa parte de cima né? ela usa isso daqui pra jogar no no mestre cami na galera né? tipo um boomerang isso aqui tipo uma lâmina e aí você faz umas posições bem legais com isso né? tem a joia aqui que dispara o laser dela e eu acho que eu não preciso aproximar mais nela pra vocês verem em detalhes né? acho que ela sendo pequenininha assim já dá pra ver algumas birras minhas além de alguns pontos da articulação que a gente vai ver daqui a pouco tipo você mexe na ombreira dela aqui ó o braço dela ela fica meio esquisito tá vendo? eu não sei eu não curti muito a articulação aqui embaixo sabe? tipo não sei sei lá ficou meio esquisito essa parte aqui e além disso tem um outro ponto aqui que me incomodou bastante que foi essa capa aqui dela mano eu não sei cara parece um negócio feito de papel isso aqui eu não gostei desse material que eles fizeram a capa dela beleza que talvez se eles fizessem de plástico aquele plástico tipo a capa do Majin Buu talvez não desse equilíbrio pra peça né? talvez mas cara ficou bem ruimzinho isso aqui parece um papel mano parece que eles cortaram um pedaço de uma página de alguma coisa e colocaram na figura que sei lá eu não curti eu não gostei acho que poderia ter sido feito de uma maneira melhor aí mas enfim de qualquer forma tá? aí não tem o que a gente possa fazer tá? aí a outra coisa que eu queria comentar também antes da gente ir pra articulação é sobre a escala dela tá? tipo assim ela faz escala com alguns personagens mais ou menos e com outros não é um negócio meio complicado tipo se você pegar aqui a Bulma cara ó vou até afastar um pouco a câmera pra vocês verem ó tá vendo que a cabeça dela meio que ela faz um pouquinho de escala com o personagem adulto tá vendo? a cabeça dela tá menorzinha não tá aquele negócio gigante que nem o Kid Goku se você pegar aqui o Goku adulto por exemplo aqui ó tá vendo? ela já faz um pouquinho mais de escala apesar de não tá uma escala perfeita ela já condiz um pouco mais entendeu? e aí o meu problema é justamente isso aqui ó tá vendo? cara por que que a cabeça dela tá tão menor assim que a do do Kid Goku cara olha é uma diferença bem grande e eu estranhei isso vocês viram no começo do review aí eu fui verificar pesquisei aqui até vou mostrar pra vocês vou colocar as figuras pra cá um pouco ó se você olhar no mangá aqui ó peraí deixa eu ajeitar a câmera aqui pra vocês verem o que eu tô falando ó olha aqui ó o tamanho da cabeça deles é bem igual cara tipo não tem toda essa diferença ó aqui também ó é o mesmo tamanho de cabeça dos dois entendeu? então assim eu realmente não entendi o que que eles quiseram fazer aqui na figura e fazer desse negócio tão diferente ficou realmente desproporcional pra você ter uma noção melhor do que eu tô falando você pega uma face da Titi aqui e uma face do Goku olha isso cara ó o tamanho disso aqui perto disso aqui cara é realmente sei lá é esquisito é um ponto que eu tenho que comentar com vocês mas enfim não deixa de ficar legal colocar os dois juntos assim lado a lado vocês estão vendo que já fica bem bacana né e eu vou com certeza deixar ela junto com ele na nuvem voadora depois e agora sim a gente vai dar uma olhada na articulação dessa Titi cara ó na cabeça dela aqui você vai ver que é meio travado já por causa do cabelo ela mexe um pouquinho tá vendo ó rotaciando um pouquinho aqui inclina um pouquinho pra baixo ela olha bastante até só pra cima que não vai muito por causa do cabelo tá? ela tem uma articulaçãozinha aqui nessa mecha aqui do cabelo tá vendo? ela mexe aqui um pouquinho ó tem uma baldeuentezinha ali embaixo nessa outra mecha aqui também ela mexe um pouquinho que facilita de certa forma né pra você erguer a ombreira dela por exemplo aqui que também tem uma articulação e aí facilita pra você erguer o braço também dela né você vai erguer o braço dela mais ou menos até aqui você tem uma rotação ali no ombro dela você vai girar aqui no bíceps ela tem uma articulação simples aqui no cotovelo né uma baldeuentezinha aqui no pulso também tem uma articulação bem simples mas bem eficaz você vai pra qualquer canto aqui com o pulso dela aí aqui no abdômen ela tem uma articulação aqui embaixo da armadura tá? aqui tem um problema na cintura porque se você articula olha isso aqui cara ó isso aqui foi meio mal trabalhado eu achei viu se você mexe um pouquinho ó já fica um negócio meio zoado aqui tá vendo? essa parte aqui já não foi tão bem planejada fica meio fora do desenho da figura tá vendo? então você meio que tem que deixar posicionado certinho e deixar quieto ali aí na perna dela você vai erguer mais ou menos até aqui você vai ter uma articulação simples aqui no joelho também tá? você vai pro lado aqui esse tanto pra trás ela vai um pouquinho também e na bota você não tem articulação mas no pé você tem aqui pra baixo pra cima ela também dá uma inclinadinha de leve aqui e a pontinha vai pra cima e pra baixo eu acho que a articulação dela tá de boa mas tem algumas limitações aí entendeu? e algumas coisas que ficam feias tipo essa articulação da cintura dela foi meio mal planejada eu diria tá? agora sim a gente vai dar uma olhada nas faces dela bom e aí passando então agora pra falar um pouco sobre as faces que vem com essa Titi eu achei que foi um ponto aqui que a Bandai acertou em cheio cara ficou perfeito tanto em quesito de escultura pintura eu acho que ficou sensacional cara pra vocês verem aqui o cabelinho dela aqui também aqui atrás cara sensacional cara aqui o capacete também ficou bem legal ela não tem nenhum sombreamento né? mas enfim a gente meio que tá acostumado já né? com a Bandai tirar o sombreamento das peças né? então aqui a gente tem a face neutra dela pra você trocar aqui você tem que fazer o seguinte você tem que tirar essa parte do capacete tirar a parte da frente aqui também talvez dê um pouquinho de trabalho aqui ó aí ela sai com tudo junto já tá vendo? tem a franjinha aqui que sai junto aliás acho que essa franjinha não... ah não dá pra desencaixar sim só que ela já sai junto aí você pega aqui a face que você quer trocar e coloca no lugar aqui fecha com o capacete aqui por cima e coloca a lâmina dela de volta aqui e aí você tem a Titi com outra expressão aqui que eu achei também sensacional cara perfeita ela felizinha aqui com a bochecha corada aqui né cara que aparece bastante no mangá também eu achei que ficou sensacional uma terceira expressão a gente vai ter ela aqui gritando né com os olhos fechados aqui né quando ela ataca o Yante quando ela ataca o Mestre Kami também cara ficou perfeita também e finalizando a gente tem aqui uma última expressão dela também brava só que com os olhos abertos aqui né um pouco menos envergonhada né cara ficou perfeito todas as expressões ficaram exatamente iguais ao que deveria ser e aí com relação aos pares de mãos que vem com essa figura cara eu coloquei algumas posições aí que nem eu tenho feito ultimamente pra vocês verem como que fica né pra que você pode utilizar eles e cara não vem com muita mãozinha não tá vocês estão vendo aí que ela vem com o par do punho cerrado ela vem com a mãozinha espalmada com os dedos fechados pra lançar a lâmina da cabeça dela ela tem os dois dedinhos juntos pra disparar o laser do do capacete dela também e ela vem com o dedinho apontando separado que eu não achei muita utilidade eu não vi aqui olhando o mangá eu não vi muitas posições pra fazer com esse dedinho mas beleza dá pra improvisar aí né eu achei assim cara vem com poucas mãos tá não é tanto assim quanto a gente viu em outras figuras aí mas eu não tenho me incomodado muito com isso ultimamente cara eu acho que é o suficiente acho que dá pra fazer as posições que ela faz no mangá e eu pelo menos eu assim não pensei em nada que poderia ter vindo pra complementar isso daí entendeu então pra mim tá de boa a qualidade das mãozinhas tão boa também então beleza né e agora a gente chega na parte final da análise aqui que eu vou fazer um resumo pra vocês mais ou menos do que eu achei da figura tá como é que eu posso dizer isso eu acho que a Bandai deu algumas escorregadas aqui assim bem de leve nessa figura tá eu acho que tem alguns pontos que eles poderiam ter feito melhor algumas posições icônicas dela tipo ela com a mãozinha na cara assim tipo de vergonha cara não dá pra você encostar a palma da mão no rosto dela por exemplo por causa da ombreira dela por mais que tenha articulação pra facilitar eu não consegui fazer isso pelo menos algumas posições eu tirei a mecha de cabelo dela pra mexer melhor e aí fica mais próximo de ficar parecido com o que tá na caixa com o que tá no protótipo enfim mas assim cara de deslize mesmo que eu digo cara isso aí é frescura minha até agora tá deslize mesmo que eu digo é a capa dela cara eu acho que poderia ter sido muito melhor parece realmente um papel aqui sei lá cara achei bem porca essa capa dela e no quesito da articulação também que nem eu falei pra vocês a articulação da cintura dela que ficou meio mal resolvida ali a parte do ombro também dela não gostei tanto assim eu acho que dava pra fazer um pouquinho melhor tá eu acho que pelo menos nesses pontos dava pra eles terem acertado mais a mão mas enfim cara no geral agora falando no resumão mesmo eu recomendo muito essa figura tá assim eu acho que é uma figura essencial pra parte de Dragon Ball clássico é um personagem meio que necessário mais necessário do que o Jack Shun que eu fiz o review pra vocês e nas partes positivas da figura cara ela tá exatamente igual ao que deveria ser entendeu a parte cara vem com base as expressões dela cara tão iguaizinhas entendeu então assim cara você não sai perdendo se você pegar a figura entendeu agora vai de quem realmente tá fazendo aí o set de Dragon Ball pra completar essa parte né agora quem não tá tão assim quem tá pegando só os mais realmente Goku Vegeta quer dizer Vegeta não Vegeta não tem Dragon Ball clássico né Kuririn Mestre Kami talvez alguns aí deixem passar essa Tite mas eu acho ela bem legal e acho que fica bem bacana na coleção tá e é isso então meus amigos eu espero que vocês tenham gostado dessa análise deixa aí o seu like deixa o seu comentário aí fala o que você acha dessa figura se inscreve no canal aí se não for inscrito ainda e dá uma olhada na playlist aí pra ver se tem alguma coisa que você curte aí ativa o sininho pra notificação também pra você saber quando tiver vídeos novos aqui no canal e é basicamente isso valeu então gente muito obrigado pra todo mundo que acompanhou esse vídeo até o final eu vou ficando por aqui a gente se vê na próxima tchau tchau